A postura do Estado, através da Secretaria da Cultura, através da nossa secretária Bieraújo, não tem medido esforços para colocar neste caminho as ações da cultura, da valorização da arte, da valorização do cinema, colocando editais, fazendo parcerias nacionais e internacionais para fomentar mesmo a nossa produção audiovisual, que tem mesmo que ser fomentada, isso faz parte do nosso país. Está aqui esse exemplo maravilhoso, um dos maiores, o maior festival que temos no Brasil, que é o Festival de Cinema de Gramado. E olha só, gente, quem é que eu encontrei aqui? Olha só, que espetáculo. Eu me emocionei muito. Muito obrigado pelos convites. Nós agradecemos a tua presença aqui no nosso estado. E hoje tivemos essa abertura maravilhosa, o que significa que o festival está muito bem encaminhado. Eu espero que ele continue crescendo, decolando, atinja o mais alto do céu para que o nosso festival continue vigoroso e honrando a cultura brasileira. E aí 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 E aí